Olá gurias e guris, tudo ok? Bem vindos a mais um vídeo sobre cabelos aqui do meu canal Luciana Della Vega e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço escova no meu cabelo para deixá-lo ondulado eu já fiz um vídeo mostrando como eu faço escova normalmente no meu cabelo, vou deixar o link aqui no card que é uma escova para deixar ele liso e com volume para fazer escova dessa vez no meu cabelo eu usei esse protetor térmico da Amende, o Gold Black que fazia tempo que eu não usava porque da última vez que eu usei ele tinha meu cabelo meio... mas o meu cabelo também estava meio... né? Agora que ele está mais saudável, deu tudo certo, sem problema nenhum eu escolhi este protetor térmico porque ele normalmente deixa o meu cabelo ondulado, mais para o ondulado do que para liso tem um post sobre ele lá no blog e eu vou deixar linkado aqui na caixa de informações usei a minha escova de sempre que tem post sobre ela também lá no blog, também linkado aqui usei o meu secador, que ainda está quente, de sempre, tem post sobre ele lá no blog e também está linkado na caixa de informações eu passei o protetor térmico em todo o cabelo, depois eu fiz a divisão e então eu ia passando este óleo da Euseve, que também é protetor térmico e eu gosto bastante Este vídeo está um pouco diferente do anterior porque eu não mostro do início ao fim eu fazendo a escova no cabelo porque esse processo é mais longo do que a escova normal e eu estou com pouco espaço no cartão de memória, então eu tive que ir mostrando por etapas mas dá para entender direitinho como eu faço esta escova ondulada no meu cabelo então para ver como eu faço, segue assistindo o vídeo já passei este aqui em todo o cabelo agora eu vou repartir e é a mesma coisa do outro vídeo é sempre a mesma coisa até vídeo no celular, é a mesma coisa eu puxo assim e seco esta parte do comprimento só assim aqui perto da raiz já está seco agora esta parte do comprimento que continua molhada eu enrolo assim na escova e seco só segurando a escova assim demora mais do que fazer a escova normalmente e as vezes fica com um pouco de friso no meu cabelo porque não seca completamente, fica um pouco úmido mas é basicamente isso, eu dou mais uma ajudadinha aqui e é isso e vou fazendo isso em todo o cabelo como demora mais tempo para secar o cabelo desta forma eu vou dar uma pausa agora e volto quando eu tiver mais cabelo seco do que molhado porque eu tenho medo que falte espaço no cartão de memória da câmera já está anoitecendo e a iluminação não está muito boa né mas deixa eu explicar, olha só desse lado eu faço ao contrário tipo, para secar a raiz eu enrolo o cabelo para este lado espixo e seco a raiz dos dois lados daí depois que a raiz já está seca eu enrolo o cabelo para fora e seco as pontas aqui na frente eu enrolo até a raiz eu seco igual, dando aquela distância mas depois eu enrolo dá para perceber um frizz, não dá? mas vale a pena depois é só passar um olhinho normalmente em seguida que eu termino de fazer escova com o cabelo ainda quente eu enrolo esta parte aqui e prendo com o clipe e espero esfriar então eu solto e não passo o dedo para soltar as ondas porque daí então ele vai ficar nisso então eu só solto e deixo assim que ele vai se soltando aos pouquinhos eu não preciso fazer isso desse lado porque esse lado fica ondulado bem facilmente esse aqui não, por quê? porque eu tenho que ter um lado da cabeça diferente do outro e eu costumo fazer este meu lado esquerdo viradinho para dentro e o meu lado direito viradinho para fora por quê? porque eu sou assim, eu gosto assim e era isso era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma não esqueçam de curtir, compartilhar e principalmente comentar e comentar com sugestões para os próximos vídeos que eu vou providenciar tudinho beijinhos e até o nosso próximo vídeo Babisco está vendo novela num volume blaster, né? vocês estão conseguindo ouvir? então tá quando não é pouco espaço no cartão de memória é a bateria fraca então vamos acabar logo com esse vídeo